Bom dia! Hoje são 17 de julho de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as expressões aí. Temos de encontro a e ao encontro de. De encontro a e ao encontro de. Essas expressões são muito usadas aí, dia a dia. E muitas pessoas erram aí o sentido de cada uma delas. Muitas pessoas confundem de encontro a e ao encontro de. Então vamos tirar aí essa dúvida. Veja o quadro aí que fiz. Acima, à esquerda, de encontro a. E à direita, ao encontro de. De encontro a, como você vê aí, quer dizer contra, choque, oposição. Entendeu? De encontro a. Significa contra, choque, oposição. Já ao encontro de, é o contrário. É uma situação favorável. É agir favoravelmente ao encontro de. E repito, esse erro aí é muito comum. Aí praticado pelo povo brasileiro. Então vamos aos exemplos para ficar bem claro. Na letra a, temos o carro foi de encontro a árvore. Olha aí. Aí você usa de encontro a e não ao encontro de. De encontro a por quê? Porque aí significa um choque. O carro foi contra a árvore. Chocou-se contra a árvore. Olha aí. Olha o choque. O carro foi de encontro a árvore. E está com crase aí por causa da preposição a, de encontro a, com o artigo feminino a de árvore. A árvore. Então, preposição a, com mais o artigo a de árvore, crase aí. O exemplo B. O filho foi ao encontro do pai. Olha a diferença. O filho foi ao encontro do pai. Ou seja, o pai estava aguardando o filho. E o filho foi até ao pai dele. Favoravelmente aí, o filho se dirigiu ao pai. Ao encontro aí com o pai. Ele foi para ser acariciado pelo pai dele. Então, você vê aí que o filho foi ao encontro do pai. Você jamais pode usar aí, o filho foi de encontro ao pai. Se fosse de encontro ao pai, o filho estaria indo contra o pai dele. Estaria aí querendo matar, por exemplo, dar uma surra no próprio pai. Se eu dissesse o filho foi de encontro ao pai. Foi contra o pai. Não. Aí eu estou dizendo que o filho correu para os braços do pai. O filho foi ao encontro do pai. Então, ao encontro de, olha aí, de mais ó, dó, du, de mais ó, o artigo masculino, do pai, o pai, de mais ó, dó, du, aí ó. Ao encontro du, certinho? Na letra C, sua ação veio de encontro ao meu desejo. Quando eu coloco sua ação veio de encontro ao meu desejo, eu estou dizendo que uma determinada ação praticada por alguém veio contra, contra o meu desejo. Eu queria uma coisa, mas essa ação, dessa ação resultou outra coisa, contrária ao que eu queria. Então, quando eu digo de encontro a, é sempre contra, é o choque. Sua ação veio de encontro ao meu desejo, ou seja, foi contra o meu desejo, aquilo que eu desejava. Agora, se essa ação veio para o meu desejo, então eu digo diferente. É o que está na letra, no item D. Eu digo assim, sua ação veio ao encontro do meu desejo. Olha aí, sua ação veio ao encontro do meu desejo. Eu estou dizendo aí, de forma diferente do que está na letra C. Eu estou dizendo aqui, na letra D, que a ação praticada por alguém foi favorável a mim. Aí eu digo, sua ação veio ao encontro do meu desejo. Foi favorável a mim. Ela, essa ação de alguém, essa ação de alguém, foi uma ação que eu esperava. Aí eu digo, ela veio ao encontro do meu desejo. Se ela vem contra o meu desejo, eu digo, vem, ela veio de encontro ao meu desejo. Então, esse erro é muito comum, as pessoas confundem. As pessoas dizem assim, por exemplo, é muito comum você ouvir isso aí, dia a dia. A pessoa diz assim, ó, meu filho é maravilhoso, ele veio de encontro ao meu desejo. Não! Se o filho é maravilhoso, ele veio ao encontro de seu desejo. Ao encontro de seu desejo. E não de encontro ao seu desejo. De encontro é contra. De encontro é contra. Agora, ao encontro é favorável. É a favor. É a favor. Quando alguém age a favor do seu desejo, você diz, ao encontro do meu desejo. Quando alguém age contra o seu desejo, você diz, de encontro ao meu desejo. De encontro. De é contra. Ao é a favor. Entendeu? Mais uma aula e muito obrigado.